O Salmo 102,18 diz que isto se escreverá para a geração futura. Tem sido um grande desafio no mundo inteiro investir nas novas gerações. Qual é o legado que nós estamos deixando para aqueles que já vieram e para aqueles que virão depois de nós? Os tempos difíceis criam pessoas fortes, pessoas fortes criam tempos fáceis e tempos fáceis criam pessoas fracas. Essa lógica das gerações precisa ser olhada com muita atenção por nós, porque nós precisamos criar um ambiente de mundo que seja saudável para os seus filhos, para os seus netos, para os seus bisnetos. As gerações que só pensam em si mesmas negligenciam o fato de que as novas pessoas precisam ter um mundo onde viver, precisam ter uma sociedade saudável para viver. Por isso a Bíblia Sagrada nos incentiva, nos exorta, nos orienta, nos encoraja a investir nas novas gerações, a investir na proteção das nossas crianças, dos nossos adolescentes e dos nossos jovens. Por isso eu quero conclamar você, a orar, a fazer a sua súplica, a sua prece, a elevar a sua voz aos céus, pedindo pelas novas gerações, colocando talvez o seu neto, o seu filho, o seu bisneto diante do Senhor, dizendo, pai, proteja as novas gerações. Legenda Adriana Zanotto